O curso superior de música da UFO surgiu na década de 60, atualmente recebe cerca de 50 estudantes por ano e conta com professores e alunos premiados no mundo inteiro. O projeto pedagógico é interdisciplinar e afina a teoria com a prática para formar alunos bem articulados e com alta criticidade no conhecimento musical, sabendo contextualizá-lo e socializá-lo. O aluno pode escolher entre 12 instrumentos, canto, flauta, flauta doce, flauta transversal, percussão, piano, saxofone, trompete, trombone, violão, violino, viola de arco e o violoncelo. O curso promove eventos o ano todo, como recitais e masterclasses e desenvolve atividades de extensão com grupos como Orquestra Popular do Cerrado, grupo de flauta doce da UFO, grupo de flauta transversal, camerata de violões, grupo de percussão da UFO, montagens de ópera, concertos variados e na educação musical promove cursos para professores e projetos que envolvem a comunidade. Legenda Adriana Zanotto